A suinocultura parece ter reagido e vive um momento mais animador no Brasil. O mercado está aquecido com maior equilíbrio entre oferta e demanda. Só que a procura é tanta que o produtor precisa ficar atento aos pedidos. Vamos conversar com Yuri Pinheiro Machado, consultor de mercado da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem no AgroMais. Está aí, satisfação é nossa trazer uma boa notícia, eu creio assim, porque realmente o suinocultor passou um tempo bem difícil, uma temporada de muita apreensão contra preços, um custo elevado para manter o animal e, quer dizer, muitas vezes não havia um retorno satisfatório, dando ali aquela conta azul na tabela. Mas parece que a situação deu uma melhorada. É, Fábio, durante os primeiros cinco meses do ano, vamos dizer assim, o preço vinha num patamar ao redor de seis. Pegar a Bolsa de Belo Horizonte, que é a nossa maior referência de cotação do suíno vivo hoje, ele vinha na faixa de seis, seis e cinquenta reais o quilo vivo. Já na virada do mês de junho, no início do mês de junho, desde então, ele mudou de patamar. Nós chegamos aí a mais de sete reais, na última semana a cotação atingiu oito reais o quilo vivo. E isso já era esperado porque realmente nós tivemos uma estabilização na produção que vinha crescendo muito nos últimos anos. Desde meados do ano passado, a gente teve uma desaceleração nessa produção e, consequentemente, com o mercado aquecido em termos de consumo de carne, a gente já esperava esse aumento do preço, que só foi, digamos assim, ocorrer com mais relevância no mês de junho. A partir do mês de junho e, como tu mesmo falaste, com um custo estável dos principais insumos, como milho e farelo de soja, permitindo uma margem positiva para o produtor nesses últimos meses. A gente também viu a população um pouco sentindo um peso no bolso, no caso da carne bovina, a procura com isso aumentando na carne suína, novos cortes, a população aprendendo a, vamos assim, a colocar mais a carne bovina, da suína na dieta, mas também apreciando muito mais os cortes mais nobres. Então, eu acho que todo esse aspecto também foi favorável para esse crescimento no setor, né? É, não há dúvida, Fábio, que nos últimos anos aí nós aumentamos, nos últimos cinco anos, nós aumentamos em mais de 20% o consumo per capita ano da população brasileira. Isso é muito significativo. O brasileiro que há 10, 15 anos atrás consumia em torno de 12 quilos por ano de carne suína, hoje ele consome mais de 20 quilos. E, obviamente, que para esse aumento de consumo houve uma mudança no hábito da população. A população, a carne suína deixou de ser aquela carne somente de festa, ou a carne dos embutidos, dos industrializados, para ser uma carne do dia a dia, né? O lombinho, a costelinha, mesmo a panceta, né? Passou a fazer parte também do churrasco do brasileiro. Então, isso aconteceu ao longo dos últimos anos por uma série de fatores. A gente soube aí que no passado recente o boi estava muito caro, né? A carne bovina estava muito cara. E fez com que a carne suína tivesse maior competitividade. Então, o consumidor começou a ter mais experiências com a carne suína, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos aí o produtor, mesmo nos momentos de crise, conseguindo colocar um produto de qualidade e em preços competitivos, né? No supermercado, permitindo essa expansão do consumo, né? Então, de fato, hoje nós temos uma situação bem diferente do que era 5, 10 anos atrás na questão do consumo de carne suína no Brasil. Yuri, se me permisse fazer uma observação mais pessoal, mas, pelo menos aqui no Distrito Federal, eu tenho percebido um aumento no comércio, a abertura de restaurantes com mais especialidade na carne suína. Eu acho que isso também acaba seduzindo mais o consumidor. Isso ajuda o produtor lá no campo a ter mais disponibilidade também de comércio, né? É uma carne que, nos últimos anos, ela ganhou dois grandes mercados. O mercado gourmetizado, que você está falando, né? Que são os restaurantes especializados, com alta gastronomia. E o mercado popular também, com os festivais que a gente tem visto aí, festival do torresmo, festival da panceta, festival da carne suína, né? Que a gente tem visto várias festas aí ao redor do Brasil, né? Então, é uma carne que conseguiu se colocar tanto na alta gastronomia, quanto na comida do dia a dia do consumidor brasileiro, né? Que ótimo que assim permaneça, cresça cada vez mais. Yuri, porque realmente teve um festival recente que no Défilo encheu a beça, mostrando realmente mais admiradores do corte. Agora, Yuri, a gente não pode também ignorar que novas portas se abriram para o comércio exterior. Isso também ajudou numa melhor rentabilidade para o produtor nesse sentido, né? Nós tivemos aí mercados que antes tinham restrições, mas vendo a nossa qualidade sanitária, nosso controle, acabou permitindo aí também novas remessas, né? Exatamente, Fábio. Eu acho que a gente tem que dar um destaque especial para a exportação. A exportação, ela representa em torno de 20% da destinação da nossa carne produzida no Brasil, ou seja, o mercado doméstico é o mais importante, com 80%. Mas a exportação nos dá mais essa chancela em relação à qualidade da carne suína brasileira, né? Nós exportamos aí para mais de 90 países. O nosso rebanho é reconhecido como um dos melhores do mundo em termos de sanidade. Nosso sistema de inspeção também é reconhecido mundialmente. E como tu mesmo falou, a gente conquistou mercados importantes nos últimos anos, especialmente o Japão, que é um mercado extremamente exigente em termos de qualidade. Mesmo os Estados Unidos têm importado a nossa carne. E isso se deve à nossa questão sanitária, como já falei, e também à competência do nosso produtor, que consegue produzir uma carne que é competitiva lá fora também. A gente concorre com grandes players aí do mercado internacional, como a União Europeia e Estados Unidos, que também são grandes exportadores. O Brasil, esse ano, deve assumir a terceira colocação em exportação. Hoje, até o ano passado, ele era o quarto maior exportador de carne suína no mundo. E uma outra questão importante, Fábio, a gente está menos dependente da China para vender a nossa carne. A gente já teve uma dependência da ordem de 50%, mais de 50% da nossa carne ia para a China. Hoje, no último mês apurado, que foi junho, foi menos de 20% e, mesmo assim, a gente continuou com embarques melhores do que no ano passado, porque a gente encontrou outros mercados, como Filipinas, mesmo Chile, aqui, nosso vizinho da América do Sul, Japão, Vietnã, e também Estados Unidos aumentou a sua compra, México passou a comprar mais, também é outro país grande importador de carne suína e muito exigente em termos sanitários. Então, isso só demonstra a competência do setor em buscar sempre qualidade e competitividade, também, na questão de preços. É uma carne suína com certificado, ainda mais com doenças, o temor em alguns países, a gente, cada vez mais, certificando que nós temos um produto de qualidade e com todos os cuidados sanitários. Agora, se o mercado aquecido e o custo estabilizado foram verificados em junho, a perspectiva é que permanência, vocês estão monitorando e isso tem que ser feito mês a mês, não tem outra situação? Tradicionalmente, o segundo semestre, ele tem uma maior demanda por carnes, especialmente quando a gente vai se aproximando do final do ano, em função dos festejos natalinos, e a carne suína é o carro-chefe desses festejos. Então, a gente espera ainda um mercado bastante demandado, as exportações continuam em alta. Existem, digamos assim, alguns fatores que a gente tem que ficar de olho que podem limitar esse aumento do preço pago ao produtor, que é o caso da carne bovina, que a gente sabe que está muito barata, embora ela tenha tido uma reação aí nas últimas semanas, e a gente espera que o bovino também, a cotação da rouba bovina, ela aumente nos próximos meses. Existe já uma sinalização de virada de ciclo. Tem a questão do foco de Newcastle, que foi diagnosticado no Rio Grande do Sul ainda essa semana, na área de aves, no caso de aves, e que, obviamente, isso aí pode ter alguma interferência temporária nas exportações de aves e aumentar a oferta do mercado interno, puxando um pouco para baixo o preço das carnes. A gente ainda tem que acompanhar melhor essa situação. Importante destacar que a avicultura também do Brasil é uma referência, em termos de sanidade. Essa ocorrência, não dá para se dizer que é uma ocorrência normal, mas foi muito bem, foi rapidamente diagnosticada e controlada. Isso pode acontecer, até porque a gente tem um serviço de vigilância sanitária muito bom em todos os estados, e isso faz parte da rotina. Pode acontecer alguns surtos, mas como o sistema de biosseguridade da nossa agricultura e da nossa suinocultura são muito bons, a gente entende que, quando acontece uma situação dessas, as consequências são temporárias e, logo, a gente consegue retomar a normalidade. E, Yuri, que o setor continue com esta animação, com uma boa perspectiva para o comércio, tanto interno como para o exterior. E a gente fica aqui monitorando também para que a gente traga cada vez mais boas notícias para a suinocultura brasileira. Yuri Piero Machado, consultor de mercado da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Muito obrigado pela participação e por trazer essas informações importantes.